O ano letivo de 2009 começou com novidades durante as aulas de português. Os exemplos estão no quadro. Ideia e heróico perderam o acento agudo. E micro-organismo agora deve ser escrito assim. Vai passar a ficar micro-organismo. A diferença causa tanta estranheza que até parece erro de ortografia. Imagina, tu aprender de um jeito e do nada tu tem que aprender a escrever de outra maneira. É bem complicado. É complicado encontrar nas bibliotecas alguma edição que esteja dentro das novas normas. Desde o dia 1º de janeiro, data em que a reforma entrou em vigor, a grande maioria das publicações ficou ultrapassada. Estantes repletas de livros que agora, quem diria, estão cheios de erros de português. Segundo especialistas, a reforma alterou de 0,5% a 2% das palavras usadas pelos brasileiros no dia a dia. Pode até parecer pouco à primeira vista, mas para uma língua que tem mais de 400 mil verbetes, segundo o dicionário Aurélio, a mudança pode trazer um impacto bastante significativo. Um desafio para quem ainda está aprendendo a escrever e para quem tem a difícil responsabilidade de ensinar. Imagine-se na pele de um professor do primário, como dizer às crianças que elas devem pronunciar o som do U em palavras como sequência e quinquênio, por exemplo, agora que o trema não está mais ali. Nós professores vamos precisar reestudar toda a gramática para poder trabalhar com os nossos alunos. A gente tem que encarar, a mudança está aí e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. A dificuldade dos professores se torna ainda maior pela falta de livros atualizados. As escolas públicas que já contam com material didático revisto, de acordo com a reforma, ainda são minoria. Informação confirmada pela própria gerência regional de educação. Demora um pouquinho, a gente sabe até porque custa, né? E a gente sabe que toda mudança sempre gera um desconforto, né? A gente sabe disso, mas com certeza logo os alunos vão se adaptar porque os professores estarão bem instruídos para isso, né? Germana entende bem as dificuldades que os alunos só estão começando a conhecer agora. Ela foi alfabetizada apenas alguns anos após a penúltima reforma, elaborada na década de 70. Durante muito tempo, foi obrigada a conviver com duas formas diferentes de escrita. Peguei vários livros com grafias ainda como eles, com acento flores, com acento elefante com PH. Isso deixava uma coisa meio dúbia, deixava assim, qual certo, qual errado. Mas a jornalista acredita que a adversidade não foi obstáculo para o aprendizado. Tanto que hoje, ganha a vida justamente trabalhando com as palavras. E ela que já passou por essa experiência garante, os estudantes de hoje vão sofrer bem menos com a mudança do que os alunos de antigamente. A tecnologia vai ajudar muito, muito, porque os jornais já vão estar nas bancas com a nova grafia. A internet, que é um veículo rápido demais e que tem uma influência muito grande sobre os jovens. Então a coisa vai ser bem mais rápida, eles vão sofrer bem menos. Obrigado.